O objetivo é estar pegando toda a informação sobre os medicamentos, né, que são prescritos pelos médicos que acompanham esses pacientes, mas principalmente aquilo que eles usam em casa e que muitas vezes eles não dão importância em relatar para o médico. Então a gente faz todo o estudo dessa medicação, em seguida, né, esse mesmo paciente vai para a consulta com o doutor Guilherme, com os alunos da medicina e ao final desse ambulatório a gente faz uma reunião multidisciplinar, né. E aí dessa reunião eu vou deixar a Patrícia falar um pouquinho mais. Isso, e aí, Pathy? Então, Maíra, a gente faz todo esse atendimento, a Cris fica mais responsável pelos atendimentos, né, junto com os estudantes. A gente faz todo esse estudo que ela já comentou. Se tem algum medicamento que está interagindo com algum outro medicamento que esse idoso está tomando, se tem alguma coisa que ele está tomando fora do horário, se tem medicamento vencido que ele tem em casa, a gente tenta descartar esse medicamento quando ele leva para a gente. E aí a gente retorna no final dos atendimentos para a reunião multidisciplinar, onde a gente discute esses casos em equipe, porque teve esse atendimento isolado da farmácia, teve o atendimento isolado da medicina, da físio, da psicologia. E é o momento onde a gente repassa o caso do paciente, os alunos vão para a lousa, a gente descreve toda a conduta que foi executada durante o atendimento, para cada aluno, cada professor de cada especialidade, dar a sua contribuição. Então, nós da farmácia, olha, a gente acha que, de repente, determinada queixa desse idoso pode ser em decorrência do medicamento. A fisioterapia, olha, eu acho que esse idoso pode estar passando conosco na nossa clínica. Fazer aquela reuniãozinha. A psicologia, olha, eu acho que é um caso dele estar sendo encaminhado para a nossa clínica. Olha que interessante. Então, toda a conduta médica, farmacêutica, dos fisioterapeutas e dos psicólogos, a gente tenta conversar em conjunto para encontrar aquilo que é o melhor para aquele paciente. A gente tenta fazer um atendimento mesmo personalizado, individualizado, para cada idoso que passa pelo ambulatório. Muito bonito o trabalho de vocês, exemplo, né? Trabalhou em conjunto, bacana também, porque tem que ter um cuidado muito grande com esse público, né? Geralmente, eles dependem de medicamentos, né? Eles vivem ali sob controle de medicamentos, então tem que tomar de todo modo e se atentar mesmo a esses detalhes. O pessoal não vê esses detalhes, essa característica, esse conjunto holístico, né? Um todo, para tentar chegar... Nós mesmos, né? Somos um todo, mesmo na nossa idade, né? Mas a gente acaba indo na orelha, né? O médico da orelha, o médico do nariz, que isso é uma coisa muito estranha, né? Porque o oriental também, que eu sempre me atentei muito com a acupuntura, e a gente tenta ver se todo... Porque, às vezes, o que está te doendo aqui, não necessariamente vem daqui, mas vem daqui, eu venho daqui. E isso, eu adorei, né? Quando eu vim para a Marília, logo conheci o doutor Guilherme, né? E também tendo, né? Na família, idosos, né? Então, isso já me... E pelo portal também, então a questão toda me chamou muito a atenção. Porque eu digo assim, de coração, não é porque eu estou aqui hoje, não, mas... O trabalho que vocês fazem, junto com o doutor Guilherme, vocês também, na Unimar, olha, eu sou de São Paulo, mas nem em São Paulo eu vi um trabalho tão lindo assim. É verdade mesmo. Não estou dizendo que São Paulo é melhor que Marília, mas foi de uma capital, por ser... Lá nós temos hospitais maiores, mas a geriatria não é vista ainda, não é entendida. Dentro de hospitais de porte muito grande, não tem geriatris. Eu achei um pecado. Eu gostaria de ressaltar que esse trabalho só existe na Unimar, muito em função da iniciativa do doutor Guilherme, do compromisso dessa visão que ele tem multidisciplinar. Na verdade, ele que elaborou todo esse trabalho, ele que idealizou esse projeto, e nós entramos nessa proposta junto com ele, ele que nos aceitou. Mas a gente precisa, para que esse tipo de trabalho aconteça, a gente precisa de profissionais que tenham a cabeça aberta nesse sentido. Que eu sozinho não sou ninguém, né? Eu preciso de todas as áreas trabalhando juntas, para que eu tenha um atendimento adequado para esse paciente. Então, ele se vê na importância de médico, ele sabe qual que é a importância dele, e ele sabe qual que é a importância dos outros profissionais na área da saúde. Muito bacana. Muito parabéns. Bom, parabéns, Guilherme. Na grande equipe. A gente vê que você é muito querida e tem também uma sensibilidade muito grande para estar podendo acolher toda essa fatia da população, que é grande. Né, Turguilherme? É, mas isso faz parte, faz parte da nossa especialidade. A geriatria é assim, não sou eu, acho que quem faz geriatria tem que ter essa visão para fazer a geriatria. Tem que gostar muito, né? É, não dá para fazer a geriatria de forma isolada, tem que ser feita em ambiente multidisciplinar, senão o fracasso é uma questão de tempo. E também não posso assumir a autoria desse ambulatório sozinho. Isso, na verdade, foi uma colaboração minha, mas a ideia partiu da doutora Elisabeth, que é coordenadora do curso de medicina, com, claro, com total anuência da Márcia Mesquita, que é a reitora, a pro-reitora da Unimaro. Então, na verdade, né, tem que... É, lembrar dessas pessoas também, né, que apoiaram. Doutor Guilherme Genta, geriatra, está aqui com a gente, estamos falando sobre o dia do idoso, estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui, infelizmente. Mas assim, uma dica, uma mensagem que você daria, doutora, a esse público, a essas pessoas que convivem com pessoas idosas em casa, ou a realidade de muita gente, às vezes, abandonada em um asilo, que não tem ninguém pra cuidar, isso é real, né? Mas a gente tem que olhar aí com outro ponto de vista, eu acho que é a situação de cada um, né, as particularidades. Mas, falando aí no modo geral, doutor, o que você gostaria de falar nesse momento com o pessoal que está assistindo o programa? Olha, eu acho que a gente tem, eu acho que é isso, acho que a gente tem que olhar diferente pra nossa vida, envelhecer não é, não é um fardo, envelhecer é bom, a gente tem que pensar no envelhecer, desde cedo que, assim como a gente planeja a nossa segurança financeira, a gente faz planos pra nossa carreira, a gente faz planos pra nossa poupança, pra nossa segurança financeira, nós temos que fazer planos pra nossa segurança de saúde, nós temos que fazer planos pra nossa saúde e futura, que eu acho que isso é fundamental, acho que a gente tem que começar a pensar nisso, a gente tem que colocar essa ideia nas crianças de hoje, a geriatra hoje tem que trabalhar no planejamento do futuro, tem que trabalhar com criança, eu acho que a gente tem que começar a ter essa visão de geriatria preventiva primária, desde a infância, começar a colocar isso na cabeça do pediatra, que o pediatra tem essa função também, o clínico tem essa função também, de começar a prevenir, porque o futuro, o geriatra vai atender a criança de hoje, então ela tem que envelhecer bem, é um processo contínuo, então o futuro depende de quem está nascendo e está envelhecendo hoje. É isso aí, maravilha, é a prevenção, é o planejamento, é o planejamento, é o cuidado principalmente com a saúde, tudo é aqui também, tudo é a cabeça, é a memória, é o pensamento, aí entra a crise também, não é a crise, não é a crise, importa, está em dia. Cris, então vou deixar que vocês encerrar, agradecendo a todos, Tony, eu que agradeço, a Patrícia, a Cristiane, meninas, vocês são ótimas, adorei aí, a participação de vocês no programa, muito boa mesmo, parabéns pelo trabalho, viu? E a Cris vai contar uma história, pois é, enxerrando, o envelhecer, esse medo da velhice, ele é um arquétipo, o medo do final, da passagem, ela está desde os primórdios da humanidade, e nada melhor, quando a Tony me convidou, do que contar uma lenda, uma lenda antiquíssima, pertence aos primórdios, é uma lenda japonesa, que vai falar de uns deuses, havia sete deuses, o sétimo, Izanagi, resolveu vir à terra com sua esposa, Izanami, Ah, Maíra, mas antes de eu começar, você me dá licença? Claro. Porque nós, contadores de história, antes de iniciarmos nosso trabalho, nós acendemos uma luz, que poderia ser a luz de um achote, poderia ser esta luz aqui, a luz de uma fogueira, a luz de uma vela. E no momento em que nós acendemos esta luz, a luz desta vela, nós estamos homenageando com esta luz, os contadores de história que existiram. os contadores de história que existem. E os contadores de história que existirão. E, enquanto estiver contando a história, esta luz precisará ficar acesa. Com licença, então. Posso, por favor, Tony? Então, gente, essa linda, ela vai falar sobre o tempo que passa. Está até num livro antigo, que eu mandei até encadernar, e ela vai falar deste Deus, chamado Izanagi, que, querendo agradar a sua bela esposa, muda-se com ela para uma ilha paradisíaca aqui na Terra. Aqui chegando, eles foram muito bem recebidos pelos terráqueos, por todos aqueles que aqui viviam. E encantados que ficaram com a recepção, Izanami chega para o marido e diz assim, meu esposo, é preciso que nós possamos dar um presente para agradecer esses terráqueos. Eles nos receberam muito bem, são tão acolhedores, são tão bondosos, que é preciso que nós possamos presenteá-los. E ele pergunta, e, minha querida, o que você gostaria que nós os presenteássemos? Ah, eu tenho observado, diz Izanami, que o que esse povo mais teme é a morte. Eles têm medo de ver o fim dar dos tempos. O tempo que passa, que é para eles um enorme tormento, é uma aflição, é uma angústia. Então, eu quero que o tempo para eles não passe mais. Sua vontade será satisfeita, diz Izanami, o Deus sétimo, o sábio. Ele chega e diz assim, a partir de hoje, o povo desta ilha não mais envelhecerá. O tempo não passará para os humanos, ele passará para os outros seres, os animais e os vegetais, mas para os humanos não. E ali foi muito bem recebido, aplaudido, e permaneceu morando nessa ilha pela qual ele se apaixonou. Passado algum tempo, um dia, Izanami e Izanagi acordam com um barulho, uma multidão, a multidão à frente de sua casa, batendo, chamando, clamando, e quando eles abrem as portas, os jovens chegam até eles, e com todo o vigor de sua mocidade, lhes dizem, Senhor, a vossa decisão sobre o tempo foi para nós, jovens, um castigo, um tremendo castigo. Se o tempo não passar, jamais chegaremos a viver. Queremos que o tempo passe para que possamos chegar à idade de casar, constituir família, realizar, enfim, a nossa missão na vida e dela tirar a nossa parcela de felicidade. Que adianta viver sem sentir passar a vida? Os homens de meia idade chegaram-se também e falaram, Senhor, o tempo é implacável para conosco. Como é triste e monótona a nossa vida esse tempo que não passa. Nós queremos ver o perpassar dos dias, pois alimentamos a ambição de apreciar os nossos filhos crescidos, trabalhando felizes aos nossos lados. Aí chegaram os idosos, chegaram os velhos, como diz a lenda, e disseram, também nós, Senhor, torturados pelos achaques de nossa idade, que pode valer a vida para nós, a nossa felicidade é o reflexo da felicidade daqueles que amamos. Queremos que o tempo passe, pois só o passar do tempo fará a alegria de nossos filhos e de nossos netos. e Zanagui ficou horrorizado e ficou imaginando o mundo, esta bola multicolorida e multifacetada, imaginando que... tudo e?